As imagens das câmeras de segurança mostram a ação do criminoso, que foi muito rápida. O homem quebra a porta de vidro e logo começa a escolher os itens que vai levar da loja que fica no bairro Marechal Rondon, em Canoas. O ladrão agiu com muita rapidez. Em cerca de dois minutos, ele entrou, fez a limpa e saiu da loja. Ele estava com uma mochila nas costas e foi selecionando os itens. Dessa prateleira aqui, não sobrou nada. Aqui estavam expostos sapatos, bolsas, maquiagens e outros itens de moda feminina. Na verdade, eu inaugurei a loja sábado e, infelizmente, essa madrugada era 1h34, o meu alarme disparou. E aí eu fui logo vendo nas câmeras e, bem na hora que eu abri, o cara estava ali estourando a porta. Aí, isso foi 1h34. 1h36 ele saiu, 1h37 a gente chegou. A gente chegou primeiro que todo mundo, né? Assim que os proprietários chegaram até a loja, acionaram a polícia. Mas, infelizmente, a polícia demorou muito, 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 muito mesmo para chegar, para atender, na verdade, né? E aí é tanto que a gente ligou depois de um tempo para o bombeiro para ver se eles poderiam nos ajudar, né? Saber o que estava acontecendo. O prejuízo chegou a quase 15 mil reais e o criminoso ainda aproveitou os celulares roubados para tentar aplicar um golpe com as clientes da loja. Numa conversa ali, eu vi que eles responderam pedindo... Quando a cliente pergunta, né, se tem um look, o que ela quer, ele falou assim, só precisa de um valorzinho de 50% adiantado. Então, ali a gente percebeu, né, que eles estavam falando com as clientes e logo já pegamos e cancelamos o número, né, para isso não acontecer. Sim.